Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosiane, sou educadora de atividades físicas e esportivas do Sesc São Caetano e eu tô aqui hoje para mais uma brincadeira para as crianças que vai ser desenvolvida através da música. O objetivo é trabalhar o ritmo e a coordenação motora. Para isso eu chamei duas crianças da minha família para me auxiliar no desenvolvimento e elas vão se apresentar agora para vocês. Meu nome é Maria Clara, tenho 9 anos. Meu nome é Júlia, tenho 8 anos. Eu encontrei uma casinha Onde morava uma menininha E ela mandou beijo E ela mandou beijo E ela mandou beijo E ela mandou beijo Eu encontrei uma casinha Onde morava um elefante E ele bateu E ele bateu pé E ele bateu pé E ele bateu pé E ele bateu pé Eu encontrei uma casinha Onde morava um cachorrinho Ele veio latindo 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 Eu encontrei uma casinha Onde morava um amiguinhinho E eles se saudaram 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 Eu encontrei uma casinha Onde morava um menininho E ele bateu palma E ele bateu palma E ele bateu palma E ele bateu palma Eu encontrei uma casinha Onde morava um gatinho Ele veio meando Miau, miau, miau 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 Eu encontrei uma casinha Onde morava um sapinho Ele veio pulando Miau, 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 miau E eles se saudaram Miau, miau, miau E eles se saudaram Miau, miau, miau Ai